Música Nefos, o melhor celular custo-benefício do mercado, mais informações na descrição Eu não vou dar certeza que eu vou fazer série lá, porque série no meu canal de servidor aberto nunca deu muito certo Então, no máximo que eu posso garantir é participar de alguns raids, algumas coisas do tipo, beleza? Então é o seguinte, vocês vão decidir as configurações do servidor Bom, serão dois servidores, um servidor com mods de bicho e tal, o que vocês preferirem aí Vocês vão deixar nos comentários desse vídeo, quem for jogar, galera, deixa nos comentários desse vídeo E um servidor vanilla, só com mods auxiliares, tipo de stack, mod de construção, talvez, sei lá, vamos ver E a gente vai definir tudo isso aí certinho, beleza? Bom, a ideia que eu tive, a sugestão que eu tive no mod em algum dos servidores ser full PVP Sim, tipo, na verdade os dois servidores serão PVP, mas um será mais insano que o outro Por exemplo, vai começar os ataques desde o início Ou seja, você vai estar com uma casinha de madeira lá, o cara vai chegar e já vai atacar você Vai ser testível E não adianta vir chorar no meu vídeo, cara Porque, infelizmente, eu não posso fazer nada A galera que for jogar tenta montar tribo, galera Tenta me mandar mensagem no chat Ah, fulano de tal, você tá sem tribo É, isso aí, tenta montar uma tribo Inicialmente será seu ping BR, mas pode ser que sofra DDoS, ataques DDoS Então eu vou ver Se começar a sofrer ataques DDoS, eu vou ter que mudar a região do servidor para Servidor gringo, que lá eles tem uma proteção maior Vai ser só um teste, tá? Vai começar no server com ping BR E se tiver problema, vai mudar, beleza? Eu vou estar montando o servidor de acordo com o que vocês pedirem aí Então deixe sugestões nos comentários Deixe seu like nesse vídeo E se você conhece alguém que quer jogar um servidor aí Chama ele para jogar aqui Chama a galera para encher o servidor também, beleza? Eu provavelmente não vou jogar no server Deixando claro mais uma vez Então chama a rapaziada aí Para vocês, né? Vocês estavam pedindo Então eu estou com o servidor parado aqui Eu vou abrir dois servidores para vocês Então deixe seu like Compartilhe o vídeo aí para a galera ver E deixe sugestões de como podem serem feitos os dois servidores, beleza? Conforme seja, abre essa semana ainda Vai depender de vocês E lembrando hoje, provavelmente às 19 horas da noite Teremos uma live aqui no servidor do Anunac Então fiquem ligados, beleza? Valeu, falou e fui!